Você é o patrão, você é a patroa. O seu funcionário chega pra você hoje e fala assim, ai, olha, hoje eu não vou, porque eu tô afim de escrever. Aí amanhã ele fala, olha, hoje eu não vou trabalhar, Patrícia, porque eu tô cansada, não tô bem, meu papagaio não falou. Aí no terceiro dia eu falo, olha, hoje eu não vou trabalhar. Pô, um funcionário que fica três dias sem trabalhar, você não manda embora? Manda você embora. Manda esse seu eu que não tá comprometido com a IF, embora. E resgata esse seu eu que tá dentro de você, que está com o gatilho do compromisso. Porque vai ter dia bom e vai ter dia nem tão bom, vai ter dia que a coisa funciona e tem dia que a coisa não funciona. E tá tudo bem. Entenda que tudo começa e termina com você.